MÚSICA Os decaídos estão na caçada. Vamos logo. Tenho que te levar à cidade. Para isso, vamos precisar de uma nave. Mas primeiro temos que encontrar uma arma. Vamos andando. Cuidado, eles estão por todos os lados. É arriscado, mas vou acender a luz. Sistema militar avançado. Confere. Ferrugem e fios soltos. Confere. Quando eu ligar o interruptor, vamos ter problemas. Isso é bem ruim. Bem, eles não gostaram mesmo da gente aqui. Tem um fosil ali. Pega logo. Eu te trouxe de volta por um motivo, guardião. Você é um caçador, o que significa que você não tem medo de assumir riscos. Então, continue andando e se prepara para a luta. Concentre-se. Se o rastreador piscar, tem problema na área. Os decaídos são oportunistas. Piratas que cagam os restos da humanidade. Por falar em piratas, um baú de espólios. Vamos ver o que tem dentro. Piratas que cagam os restos da humanidade. Mais decaídos. Ataque-os com tudo o que tiver. A sua luz é forte, guardião. Ano, por favor. Ouça que uma luz é forte. A sua luz é forte. Lá. A sua luz é forte, guardião, guardião. Para ficar com tudo. Continue avançando. Vou tentar achar uma nave para irmos embora. Atenção! Saqueadores decaídos vão ter mais problemas do que eu previar. É briga que eles querem? É briga que vão ter. Atenção! 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 Continua adotando. Estou procurando naves próximas. Atenção! 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 Sousa! Atenção! 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 Certo horribilhem! Eu fui para a주는 submarines! Abertura 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 Você está indo, Outwink. Foque nos decaídos. Abertura 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 Filhas, captei o sinal de uma nave dela. Vamos rastreá-la. Guardião, temos que ir. Está na hora de partir, Guardião. Guardião, o sinal da nave está vindo do outro prédio. Quando chegarmos à cidade, você vai entender por que eu te trouxe de volta. As pessoas, a promessa de um futuro melhor e o viajante. Espere só para ver. Lá vamos nós. Vamos pegar essa nave. Vai. Vamos. Vamos. Vamos dar uma olhada na sua nova nave. Vamos. 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 Vamos.